E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez eu vou fazer um review aqui do Eventide H9 Max que é um pedal distribuído aí pelo GSB Pro Audio e bom pessoal, a gente já está em 2020 né e já faz alguns anos que o Eventide H9 foi lançado e já existem diversos reviews e análises mas eu resolvi fazer esse vídeo porque já faz um tempo que estou usando e além de aprender muito com o tempo algumas atualizações importantes foram implementadas durante esse tempo então esse é o vídeo mais atual que você vai ver que você vai achar sobre essa incrível fábrica de timbres e apesar de possuir diversos timbres que eu vou falar daqui a pouco o diferencial do Eventide H9 realmente está no Pitchhifter e no Harmonizer tanto é que o nome dele está como Harmonizer mas ele tem todos os outros efeitos que você puder imaginar que eu vou estar falando aqui daqui a pouco mas o Pitchhifter e no Harmonizer é o melhor que existe no mundo o melhor que existe no mercado vocês podem comparar com todas as marcas aí que está em alta, que está todo mundo falando ninguém bate o Eventide, isso é uma unanimidade até porque eles inventaram o primeiro Harmonizer do mundo o Richard Factor, que é o fundador da empresa foi uma marca sempre ligada com alta tecnologia eles inventaram o primeiro Digital Delay da história também e vários outros recursos tecnológicos e únicos assim como esse H9 realmente ele está mudando todos os conceitos que a gente conhece sobre efeitos de pedais, efeitos de guitarra bom pessoal então eu vou dividir aqui esse vídeo por assuntos então vou falar primeiro dos recursos, depois dos controles, depois das conexões o app, e no final eu vou demonstrar alguns timbres, alguns sons que eu gosto então vamos lá, vamos começar falando primeiro pelos recursos então o Eventide H9 possui praticamente todos os efeitos, como eu falei possui delay, reverb, modulação, Pitchhifter, Harmonizer, Whammy, Drop possui alguns drives também, compressor, possui looper também provenientes dos pedais bem conhecidos da marca como o Time Factory, o Space, o Mod Factory, o Pitch Factory e também alguns timbres exclusivos que você só vai achar no H9 e o H9 possui duas versões, possui a versão Core, que é mais simples e a versão Max, que é essa versão do vídeo aqui que vocês estão vendo ela é completa, né, e possui 10 algoritmos do Time Factory, do pedal 10 também do Mod Factory, 10 do Pitch Factory, 12 do Space e mais 10 do exclusivos do H9 a versão Core é mais simples, né, é ideal pra quem, assim, não precisa de tanto de tantos efeitos, assim, e de repente já sabe o que quer, né, você quer ah, eu quero só um delay, ou só um reverb, ou só uma modulação, né, e muita gente usa também como, às vezes usa uma versão Core como o segundo H9, né, você pode ver que muitos guitarristas aí usam dois pedais de H9, né, depois é bem interessante o que dá pra gente fazer com isso que eu também vou tá falando aí no decorrer do vídeo, tá certo? bom, o próximo assunto são os controles dos, os controles do próprio H9, né apesar de ele poder ser controlado por app via bluetooth, que vocês vão ver aí também é, é legal, assim, a gente vê que o H9 também foi projetado pra se usar sozinho stand alone, permitindo ajustar quase todos os recursos no próprio pedal ele possui dois foot switches, então esse daqui do lado esquerdo ele liga e desliga bypass, né, o bypass pode ser true bypass ou pode ser true bypass também, que aí você pode ajustar, e aqui você vai subindo ou descendo os efeitos, né, aqui ele tá descendo mas se eu, esse botão preto giratório aqui, se eu der uma pisadinha nele, aí ele vai no sentido contrário, ó, ele vai subindo, tá, ele tem até 99 presets, mas eu, você pode ajustar aqui, ó, eu tô indo aqui até o 39, que são 39 presets que eu mais uso, né então aqui, ó, vai até o 39, mas se eu quiser, eu posso ir até 99, e aí é legal que você pode salvar depois dentro, pode fazer um backup, aí depois eu vou mostrar aqui como que funciona também, é, pressionando os dois footings ao mesmo tempo você tem um afinador, e segurando aqui o direito, ele vira um tap tempo, que é muito legal, e o afinador também ele pode ser lido no display, né, do tablet ou do celular, caso você use apareado com o app, esse botão preto, ele é um botão giratório, né, você pode apertar, ou você pode pisar, né, ou você pode rodar também, ele é giratório, né, ele é tipo um dial, e aí ele tem múltiplas funções conhecidas como hot knob, você também, é, por exemplo, você pode segurar aqui o preset aqui, né, e aí você, ó, o giratório você vai aumentando, ou diminuindo, você pode, por exemplo, se você segurar esse hot knob aqui, ó, ele muda alguns parâmetros, né, do, do, do efeito em questão, ó, então você tem várias, como se fosse um pedal de expressão, né, então é muito legal isso, esse efeito é super bacana, tá, é, esse controle, né, que ele ao mesmo tempo é um foot switch, mas ao mesmo tempo é um botão, é um dial giratório, certo, ele possui também mais três botões físicos, que é o X e o Z, que ele entra nos parâmetros principais aqui do preset, velocidade, que no caso não fez, é velocidade, profundidade, intensidade, mas se você segurar, ele vai no modo expert, aí ele entra em mais um monte de página aqui, ó, então você pode se aprofundar aqui, né, e aqui é o modo normal, voltou ali no, no, no efeito, beleza? Voltando aqui, então, é, botões, né, então eles são chamados de X, Y, Z, que aí você pode ter acesso ao modo normal ou ao modo, é, expert, aí nós temos os algoritmos, né, então o que são os algoritmos famosos aí pelo, pelo, pela Eventide, né, na verdade o algoritmo não, não é um timbre, né, é mais do que um timbre, entendeu, é uma fábrica de sons que você vai poder esculpir o seu timbre com muito mais detalhe, quer ver, eu vou mostrar aqui, né, os algoritmos por exemplo, ó, aqui nós temos cinco, é, pedais, digamos, né, que é o pedal time factor, mod factor, pitch factor, o laranja, o space, aqui e o exclusivo do H9, então se eu entrar em algum, por exemplo, algum, aqui são todos os algoritmos, ó, então temos 10 aqui do, do pitch factor, mais 10 do mod factor, o H9 agora, atualmente, lançou esse Tricera Corus aqui, que é um novo algoritmo, que eles vão disponibilizando e criando novos com o decorrer do tempo, eu vou criar um algoritmo aqui, ó, por exemplo, ó, isso daqui é um harmonizer, e você vê, então, as pessoas perguntam, né, ah, você pode colocar dois efeitos ao mesmo tempo? Na verdade, não, você só pode usar um algoritmo de cada vez, tá, no H9, isso é uma pergunta muito comum, só que acontece, o algoritmo, às vezes, ele já tem dois efeitos, que nem aqui, no caso desse algoritmo, é, algoritmo em específico, o diatonic, ele tem o harmonizer e ele tem o delay também, entendeu? Então tem muitos aqui, algoritmos que você vai ter, é, digamos assim, você vai ter chorus e delay, chorus com reverb, delay com reverb, harmonizer com delay, distorção com compressor, então é muito legal, tá certo? Então esses algoritmos, você consegue, é, muitos deles você não consegue achar em nenhum outro aparelho de outra marca, nenhuma outra pedaleira, nenhum outro, ah, plug-in, são muitos, são muito exclusivos da eventagem, vocês vão ver mais pra frente, na hora que eu mostrar os sons, né, é, vamos lá, o app agora, que nós estamos mexendo, né, então, ah, se você assistir vídeos antigos, é, muitos vão falar que o H9 não aceita Android, né, então no começo ele não aceitava, ele só aceitava iOS, agora pode ficar tranquilo, porque se você usa Android, essa atualização já está disponível, então, você tem acesso aí total ao app do Eventide H9 para usuários de Android. Então pra conectar, é, basta instalar no seu, no caso aqui eu estou com o iPad, mas você pode instalar no seu celular também, né, é, registra o seu H9, cria o login e senha, e aí ele vai pedir um PIN, né, o número do PIN, é, os quatro últimos números do serial number, tá, do seu H9, então ele está aqui na parte de baixo, no próprio app você consegue achar também, né, super simples. E pra parear, é só entrar lá na configuração do seu Bluetooth, do seu celular, procura o H9 lá e clica em parear, tá, em conectar, super simples. No app, então, é legal que você consegue, é, em tempo real aqui, ó, você consegue editar os parâmetros, né, e você consegue também, é, via touchscreen, ó, aqui é como se fosse o pedal de expressão, entendeu? Automaticamente você mexe aqui com o dedo, ele mexe ali também, você tem também, você consegue salvar, você consegue importar, exportar timbres, você consegue acessar o afinador, por exemplo, né, é, você consegue, ó, aqui você tem acesso ao afinador, ou pelo próprio pedal também, você consegue, é, aquele do touchscreen lá que eu te mostrei, ah, do touchscreen que eu mostrei, ele é um recurso chamado Ribbon, ele tem também umas coisas muito legais, que é o, aqui, ó, ele tem um X, Y, aqui, ó, que você pode, é, escolher dois parâmetros, e ele mudar ao mesmo tempo, ou no pedal de expressão, ou no touchscreen mesmo, é muito legal, é, você pode criar listas de presets, né, por exemplo, você cria uma lista de preset de um show tal, e aí ele salva, e você pode salvar só no seu iPad, e na hora que for no show, você carrega ele pro pedal, ou pode deixar tudo no pedal mesmo, né, você pode criar várias pastas com, com uma lista de presets, né, você pode salvar as alterações só no tablet, no iPad ou no celular, ou salvar só no, no H9, é muito legal essa, essas opções, né, e nas páginas principais, então, nós temos aqui os algoritmos, como eu falei, aqui, aqui nós temos, ah, os presets, né, então, pra cada algoritmo, aqui a gente tem alguns presets de fábrica, que é o F, aqui nós temos, isso aqui é muito legal, que são as listas que você vai criando, e você pode, é, arrastar aqui, por exemplo, né, então, você pega aqui os algoritmos, você vai arrastando aqui, ou mudando de lugar, é, né, só clica aí, arrastar, que é muito simples, aqui a gente tem o Store, pra você, caso você tenha um H9 mais simples, você pode comprar, aqui nós temos os, as configurações do pedal, pra você mudar, True Bypass, Buffer Bypass, nível de entrada e saída, né, você tem todas essas opções aqui, de configurações do MIDI também, de qual preset a qual preset o range, né, do, do número mínimo ao máximo, você quer vai do 1 ao 99, ou se você só usa 10, você vai do 1 ao 10, chega no 10, ele volta pro 1 de novo, entendeu, isso é bem legal também, né, é, você pode também, né, fazer tudo isso, e agora vamos então, para a parte das conexões, né, então, quais são as conexões, né, a gente tem duas entradas, duas saídas, permitindo usar em estéreo, ou você pode usar no modo pré e post, ou seja, você liga 4 cabos, tem 2 in e 2 out, você vai 2 cabos antes aqui, por exemplo, no caso, eu estou usando eles, algum, ou um sinal, uma rota está indo antes dos pedais, e a outra rota está indo no Efect Loop, aqui do Ampli, para ir depois da distorção, entendeu, e aí você escolhe aqui, né, você escolhe, por exemplo, aqui ele está no pré, mas eu posso escolher para ele estar vindo depois da distorção, ele muda completamente o som, né, então, para cada preset, você pode escolher se ele vai vir, se o algoritmo vai vir antes ou depois da distorção, isso é muito legal, antes ou depois do pré, ele tem também o jack para pedal de expressão, que eu estou usando aqui, né, um pedal de expressão, ó, que eu piso aqui, ele já muda, eu posso usar para o AMI, para vários outros recursos, ele tem também a saída de alimentação de fonte, que a fonte já é inclusa, do lado ele tem MIDI In e MIDI Out, e ele tem também um USB, Beleza? Então, você tem, né, se você quiser ligar em estéreo, você liga dois cabos na saída, um para cada ampli, se você quiser usar no modo pré e post, né, é só você ligar um In e o Out antes do, como eu falei aqui dos pedais, no caso, né, antes do pré, e o outro In e Out no send e return ali do ampli, ou junto com algum outro pedal que estiver no loop, também funciona dessa forma, super simples. Controlador MIDI, só você ligar um cabo MIDI Out do seu controlador, no MIDI In e o H9, que fica aqui na lateral, e você consegue mudar os presets no foot do controlador, né, que é o MIDI PC, Beleza? Então, vou mostrar agora alguns timbres que eu gosto de usar no Inventide H9. E aí . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.